Bom dia! Você está na Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã, liturgia das horas do Apocalipse. Nós estamos começando bem o dia com a Laudis, Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, nós vamos começar na página hoje 36, que é do Livrão. Hoje é dia 3 de agosto, o encontro do corpo do Proto-Márter Santo Estevão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica, iniciando as orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém! Pequeno Exorcismo de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém! São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém! Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração do tabor. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna Novena perpétua do Sagrado Coração Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança Vós sabeis de tudo, ó Pai, Senhor do Universo Vós sois o Rei dos Reis Vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar O morto voltar a viver, o leproso sarar Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas Bem sabeis, Divino Coração de Jesus Como preciso alcançar de vós esta graça Peço as graças que você precisa do Senhor Com muita fé e muita confiança em Jesus Amém? Amém? A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, sagrado coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcança essa tão linda graça. Fazei, sagrado coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado coração de Jesus, tenho total confiança em vós e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instuístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renove e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para de ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Abri, Senhor, meus lábios, parabéns dizer o vosso santo nome, purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos, iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente esse ofício e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94 Vinde, alegremos-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus Salvador nosso, celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra, em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremos-no, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e o nosso seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras, quarenta anos estive virado contra essa gente e dizia, o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram meus caminhos, e por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dia 3 de agosto, é dia do encontro do corpo do proto-mártir Santo Estevão. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó mártir invencível, que só ao Cristo segues, a terra dominando, o céu é que consegues, a seu pedido Cristo, perdoe o nosso crime, de nós afaste o mal, o pecado que deprime, do corpo vosso partiu-se o vínculo profundo, a nossa meliberte, o que nos prende ao mundo. Glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Quem sacrifica a sua vida nesse mundo, guarda para a eternidade antífona? O Senhor sabe das suas ações. Salmo 32, versículos 13 a 15. O Senhor olhou do céu e viu a todos os filhos dos homens. Da habitação que Ele preparou para si, lançou Ele os olhos sobre todos os que habitam a terra. Ele é o que formou o coração de cada um deles, e o que tem um exato conhecimento das suas ações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. O Senhor sabe das suas ações. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso Deus Todo-Poderoso é também onisciente, onipresente e onipotente. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, Ele tem todo o poder, Ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo e está em todos os lugares, conhece todos os corações. Os menores pensamentos que você possa vir a ter, Ele conhece. O menor sentimento que você possa vir a ter, pode estar escondido do mundo inteiro, o Senhor conhece. O Senhor sabe, inclusive, as suas intenções, o Senhor sabe tudo o que você pensa, o Senhor sabe, claro, então, tudo o que você fala, tudo o que você faz, até o que você deixa de falar e fazer, aquilo que você não devia ter falado e não devia ter feito, mas também aquilo que você devia ter feito e não fez, devia ter falado e não falou. Então, o Senhor tem plena consciência de tudo, tudo, tudo o que nós falamos, nada é escondido de Deus, absolutamente nada fica escondido do Senhor. Imagina o seu anjo da guarda que está com você 24 horas, nada é escondido dele também. E para piorar a situação, a gente pode esconder das pessoas que estão em volta, mas no dia do nosso juízo, se nós morrermos antes, o Senhor voltar, aqueles que serão chamados antes, bons vão se ver junto aí do Senhor, de frente com o Senhor, prestando contas dos seus atos e toda a família do céu tendo consciência em Cristo Jesus por causa do Senhor, sabendo de todos os seus pecados. Depois, quando foi na hora do juízo final, piorou, porque daí é o mundo inteiro sabendo de todos os seus pecados. Seria bom que a gente fosse ao encontro com Jesus sem nenhum pecado. Seria bom também que não tivéssemos aí, nada, trabalhássemos para não ter pena nenhuma a pagar, né? Porque já vai ser assim, bem terrível o demônio nos acusando na frente de todo mundo e ainda a gente sem nem falar nada, porque vai ficar estático até os menores pecados. A própria Santa Faustina viu isso, ela ficou assim estática, porque ela disse, o menor dos pecados é, a gente tem que prestar conta, é contado na hora do nosso juízo, porque Jesus mostrou para ela como ia ser o julgamento dela. Então, menor, menor, pecadinho, imagina os grandes, né? Imagina os grandes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é hora da gente entender que não há nada que se esconda de Deus, é hora da gente entender que nós temos mesmo que ser filhos perfeitos do Senhor, o objetivo é esse, professor, é impossível ser perfeito. Jesus disse, seja perfeito, como sede perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Foi o Senhor que falou, não fui eu, o Senhor está mandando, fim. A gente então busca ser perfeito, mas a gente vai conseguir. Esforce-se, busque, faça o máximo que você puder que estiver no seu alcance. Quando não estiver mais no seu alcance, peça a Deus que te dê força. Se o Senhor chegar até aqui, mas não conseguir mais para frente, me ajuda, o Senhor vai te ajudar. O objetivo é esse. Jesus mandou, não fui eu, né? Jesus disse, sede perfeito. E olha, é uma frase imperativa, né? Para aqueles que lembram das aulas de português, é imperativo, é uma ordem. Sede perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Ele disse, seria bom que vocês fossem. Eu sugiro, não, sede perfeito. Está mandando, é uma ordem, para o tempo imperativo aí. Certo? Então, esse é o objetivo, esse é o desafio, é isso que nós buscamos, levar uma vida perfeita diante do Senhor e então ser verdadeiros imitadores de Cristo. Está lá o livro Imitação de Cristo, para ser lido, relido, trecho por trecho, todos os dias, quando terminar, volta de novo, volta de novo, até que você então consiga o objetivo de ser um novo Cristo na terra. É assim que nos ensina a Santa Igreja e a sã doutrina da Santa Igreja, para que então possamos, nos assemelhando ao Senhor no sofrimento, nas virtudes, também nos assemelharmos a Ele na ressurreição, na glória do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura do livro de Ezequiel, capítulo 13, versículos 1 a 10 a, E foi-me dirigida a palavra do Senhor a qual dizia, Filho do homem, dirije as tuas profecias aos profetas de Israel, que se metem a profetizar, e dirá a esses que profetizam de sua cabeça, ouvi a palavra do Senhor, isto diz o Senhor Deus, ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito e não veem nada, os teus profetas, ó Israel, serão como raposas nos desertos. Vós não subistes a encontrar o inimigo, nem vos opusestes como um muro de defesa na casa de Israel, para que vós estivésseis firmes no combate no dia do Senhor. E eles veem coisas vãs e adivinham a mentira, dizendo, O Senhor assim o disse, sendo que o Senhor não os enviou. E eles perseveraram em afirmar o que uma vez disseram, Porventura não é vã a visão que tivestes e mentirosa a adivinhação que proferistes. E depois dizeis vós, assim o disse o Senhor, sendo que eu não falei tal, por cuja causa disto, diz o Senhor Deus, porquanto havês falado coisas vãs e visto a mentira, por isso eis que venho eu a vós, diz o Senhor Deus, e a minha mão descarregará pesada sobre os profetas que têm visões vãs e que adivinham a mentira. Eles se não acharam no conselho do meu povo e não serão escritos na matrícula da casa de Israel nem entrarão na terra de Israel e vós sabereis que eu sou o Senhor Deus, porque eles enganaram o meu povo dizendo paz e tal paz não havia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como nós temos falsos profetas hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, como nós temos gente que fala teoricamente em nome de Deus, mas estão falando em nome de si mesmos e até em nome do demônio? Não, você está achando que eu estou falando só dos videntes com falsas visões e dos falsos videntes porque é diferente, né? Tem o falso vidente que não vê coisa nenhuma somente e tem o vidente da falsa visão que está vendo é o demônio e nada do céu mas o demônio está enganando e ele então acredita. Tá, ano após ano assim década após década vai ficando difícil, né? Não é possível que a pessoa não acorde para a vida mas vamos levar em consideração que isso está acontecendo é uma pessoa bem intencionada mas eu não estou falando só dessas pessoas estou falando de todos que vestem um hábito por aí e saem falando de Deus e saem falando de Deus errado e saem ensinando as pessoas errado e montam exércitos e mais exércitos na internet está cheio de exércitos aí, né? Exército de santo tal exército de santa tal exército de Deus está cheio de exército por aí e quando você vai ver tudo conversa mole tudo falsa igreja tudo só querendo dinheiro tudo só levando as pessoas para o anticristo enchendo as pessoas de ilusão atrás dos seus hábitos parecendo que são uma coisa que de verdade não são e você vê um padre entre aspas de hábito você vê uma freira entre aspas de hábito um religioso de hábito tudo entre aspas e a gente não vê o coração a gente vê o hábito que forma uma é assim uma armadura de chumbo onde o super-homem não pode olhar com o seu olhar de raio-x etc e a gente não vê então a gente vê só o hábito e a gente vê o que? os santos que nós conhecemos que usaram o mesmo hábito e na verdade esses não são nada santos não estão falando em nome de Deus estão falando tem muitos que falam lá Bahia também é só mentira é só falsidade de Deus mesmo não tem nada só tem realmente dinheiro e levar as pessoas para a falsa igreja ensinando errado então vamos nos cuidar para não ouvir essas vozes não ler essas vozes porque o que mais tem na igreja é invasão você acha que eles invadiram só os seminários eles invadiram a internet também a internet eles invadiram os livros as músicas eles invadiram tudo para poder levar aí o católico para o erro para a beira do precipício do inferno com a sua falta de fé e muitos já de verdade trabalhando tem os que são mesmo aí assim consagrados ao demônio mesmo gente a gente não pode você vai ficar na ilusão que não é assim é chocante mas você não lembra daquele padre lá na Europa se não me falha a memória foi na Polônia que estava fazendo um ritual satânico uma igreja fechada fazendo um ritual satânico dentro dele na frente do altar ali com duas mulheres lá eu dei essa notícia uns anos atrás dois anos atrás antes da pandemia acho que é ele bom a igreja dele tinha uns vidros lá dava para ver mas e essas que são todas fechadas você não sabe o que está acontecendo lá dentro você realmente não sabe para onde essas pessoas vão padre satânico essas coisas eu sei que é chocante mas é verdade então vamos nos cuidar dessas pessoas porque elas não têm o objetivo de levar a gente para o céu elas têm o objetivo de levar o nosso dinheiro e a nossa salvação essa é a verdade louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado antífona do cântico evangélico bendito seja o senhor Deus de Israel cântico evangélico benedictos bendito seja o senhor Deus de Israel porque visitou e fez a redenção de seu povo e porque nos suscitou um salvador poderoso na casa de seu servo Davi segundo que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas que viveram nos séculos passados que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto segundo o juramento que ele fez ao nosso pai Abraão de que ele nos faria esta graça para que livres das mãos de nossos inimigos o servamos sem temor em santidade e justiça diante dele por todos os dias da nossa vida e tu menino tu serás chamado profeta do Altíssimo porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados pela profunda misericórdia do nosso Deus com que lá do alto nos enviou a visita desse sol nascente para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte e para dirigir os nossos passos no caminho da paz glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém bendito seja o Senhor Deus de Israel preces oremos irmãos e irmãs pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos Senhor escutai a nossa prece por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelas intenções da família Sagrada Face pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours por todos que rezam por nós por todos que nos ajudam materialmente nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pela nossa paróquia para que não caia nas mãos do anticristo nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelos desempregados pelos que estão doentes nos hospitais pelos que estão doentes em casa pelos que faleceram hoje e para consolo daqueles que ficaram nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece coloque suas intenções de oração diante de nosso Senhor todos Senhor escutai a nossa prece a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste e para que o Senhor abrevie o tempo da prova voltando quanto antes nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão nós vos pedimos Senhor escutai a nossa prece Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Senhor abençoe esse dia que começa livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos possam nossos trabalhos os agradarem o dia transcorrer em paz sobre o manto protetor de Nossa Senhora queremos oferecer as dores e as boas ações desse dia ao Senhor pelas mãos da Virgem Maria para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores amém o Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna amém tudo bom meus irmãos e minhas irmãs terminamos então a oração da manhã e agora vai começar o exorcismo de São Miguel Arcanjo reze por você pela sua família e pela família Sagrada Faça também depois às sete horas nós temos a adoração Sagrada Faça e continuamos às nove horas começa a novena de Santa Clara primeiro dia hoje e ao meio dia estaremos de volta ao vivo dez para as três também o Terço da Misericórdia ao vivo dezoito horas hoje é diferente não vai ter liturgia das horas hoje porque é dia de confissão espiritual então a gente reza o Terço já começa com o Santo Terço pedindo a Nossa Senhora que nos ajude na hora da confissão e depois então teremos a confissão espiritual na sequência tá bom? ao vivo muito obrigado por estarem conosco bom e santo dia a todos vocês Deus os abençoe e salve Maria Puríssima paz e bem ó Senhor fazei resplandecer a vossa face sobre nós ficai conosco Senhor em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém muito obrigado Senhor e do Espírito Santo 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 e do Espírito Santo